Olá amigos da Rede Bandeirantes de Televisão, o programa Roteiro de Minas volta a essa importante cidade de Matosinhos, localizada na região metropolitana da capital. Uma cidade muito importante porque é muito industrializada, mas também gera qualidade de vida para a população. Vamos, portanto, a Matosinhos, apenas 50 quilômetros da capital. A cidade de Matosinhos completou 200 anos recentemente e integra a região metropolitana de BH. Tudo começou com a chegada do bandeirante Dom Rodrigo de Castelo Branco. O povoado iniciou-se ao redor da capela do Senhor Bom Jesus. O nome Matosinhos tem origem porque os primeiros imigrantes vieram da cidade chamada Matosinhos em Portugal. Hoje o nosso Roteiro de Minas destacando a cidade de Matosinhos e as importantes empresas que promovem o desenvolvimento da cidade de Matosinhos. Por isso, você vai ficar conhecendo conosco uma empresa que presta excelente serviço, contribuindo para o crescimento e para o desenvolvimento da cidade de Matosinhos. É a Leme Engenharia. Pontualidade, transparência e atendimento humanizado. Essas são algumas características que destacam a Leme Soluções Industriais. A excelência da Leme vem no compromisso que a gente tem com a satisfação dos nossos clientes. Além desses três pilares que você citou, de pontualidade, transparência e humanidade, humanização, a gente acrescenta o pilar da segurança. A gente preocupa muito com a segurança de nossos colaboradores, com a saúde e com o bem-estar deles. A gente investe muito em tecnologia, em pessoas, em processos, em gestão, em equipamentos, de modo que esse investimento reflita no nosso cliente final, no canteiro de obras, de modo que entregue toda essa pontualidade que é um dos nossos pilares. A gente investe muito nessa comunicação com o nosso cliente. A gente entende que deve ter essa confiança mútua entre cliente e Leme. E quando a gente fala num atendimento humanizado, a gente busca, a gente trata cada cliente como único. Nós nascemos com esse intuito de oferecer soluções dos mais diferentes tipos para os nossos clientes. E agora, no roteiro de Minas, você vai ficar conhecendo em Matosinhos uma empresa que é líder no segmento de piscinas. É a Diazul Piscinas e Spa. Olá, eu sou Ana Flávia, diretora da Diazul Piscinas e Spa. Desde 2013, somos referência no mercado de piscinas e spas em Minas Gerais. Nosso compromisso é com a qualidade. Por isso, investimos maciçamente em pesquisas e tecnologia para fazermos produtos que atendem as rigorosas normas da ABNT e produzimos com materiais certificados pela ISO 9001. Nossa linha de produtos inclui piscinas e spas certificados pelo Inmetro, além de outras soluções para sua área de lazer. Oferecemos 15 anos de garantia, o que demonstra a nossa qualidade de produção e eficiência de produtividade. Na Diazul, não vendemos só piscinas e spas. Vendemos sonhos e transformamos sonhos em realidade. Nosso principal objetivo é levar momentos de relaxamento e diversão para toda a família. Conheça a nossa linha de produtos. Visite uma revenda. Hoje você está conosco em Matosinhos. Vamos para os nossos comerciais? Voltamos já já. Oi, gente. Eu sou a Leninha. Sou a proprietária do restaurante Circuito das Lutas em Matosinhos. Estou aqui convidando vocês para estarem vindo conhecer o restaurante. É um restaurante que tem mais de 35 anos no mercado. E a gente preza muito o tempero mineiro, a comida mineira. Gostaria de estar convidando vocês para virem e poder experimentar o nosso tempero. Beijos já, meu. Muito obrigada. Restaurante Circuito das Grutas. 996-555-5407. Venha para o coração de Matosinhos. Hospede-se no Hotel Guimarães. Você é recebido com toda a gentileza e conforto. Diversas opções de acomodações. Apartamentos com hidromassagem. Quarto especial para o dia da noiva. Estacionamento. E um gostoso café da manhã com as delícias típicas mineiras. Torne sua estadia inesquecível. Faça agora sua reserva. 99727-7711. A Líder Laser quer te ver bonito, saudável e feliz. Quer eliminar os pelos indesejados? Temos a depilação a laser com o laser de jodonilhas. Diminuir a gordura localizada abdominal? Temos a criolipólise de contraste. O método seguro, eficiente e indolor. Agende sua avaliação conosco. Acesse www.líderlaser.com Meu nome é Dr. Rafik de Souza Harabi. Nós temos o treinamento Vencer. Solução para dificuldades na empresa e na vida pessoal. Participe. Você será um vencedor. Temos criatividade, soluções empresariais para você e para o seu negócio. Não deixe de melhorar a sua performance. Será um grande prazer. Ligue para a gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso Roteiro de Minas. Hoje na cidade de Matosinhos. E agora vamos destacar uma empresa que cuida da saúde bucal. É a Clindente. Que o sorriso abre portas, todo mundo sabe. Mas para expandir horizontes, é preciso mais. Bom, eu sou o Ronaldo. Hoje eu sou daqui de Matosinhos. Sou cliente da Clindente. Já tem 5 anos desde quando a empresa inaugurou. E eu estou muito satisfeito de ser cliente dessa empresa. Eu já fiz vários tratamentos e indico a Clindente para outros clientes também. Tem que fazer do belo um conjunto harmônico, que passa pela confiança, segurança e pela autoestima. E o primeiro passo é cuidar da sua saúde bucal. Estamos há 5 anos atendendo aqui em Matosinhos, com profissionais altamente qualificados e preparados para acolher o paciente. Proporcionando conforto e atendimento personalizado. Através dos seus relatos, junto com o próprio paciente, construir o tratamento ideal de forma individualizada. Seja o paciente, criança, gestante, idoso ou com algum tipo de comorbidário. Aqui na Clindente, recebemos todos com o mesmo carinho e cuidado. E agora no programa Roteiro de Minas, vamos destacar uma importante empresa sediada na cidade de Matosinhos. Uma empresa italiana que está participando do desenvolvimento da cidade de Matosinhos. Do estado de Minas Gerais, do Brasil, gerando divisas e gerando empregos. Você vai ficar conhecendo esta empresa italiana na cidade de Matosinhos. Faça Bortolo! A escolha, além do Brasil, a gente escolheu Minas Gerais e Matosinhos, porque Minas Gerais é uma região, um estado cheio de matéria-prima que são muito estratégicas para faça. Areia, calcário, são matéria-primas importantes, fundamentais. E nós achamos nesse território matéria-prima muito, muito de qualidade. O governo de Minas Gerais, o Investo de Minas Gerais, até a Prefeitura, nos acompanhou durante todos os investimentos. Então, foi uma verdadeira parceria. Então, acho que começamos na Minas Gerais. Claramente, a fábrica não é a única fábrica. Vamos ter um programa de investimentos maiores, vamos abrir mais fábricas. Mas, começando da Matosinhos, foi uma ótima escolha. Então, a missão da Faça Bortolo é uma missão muito significativa. Faça Bortolo tem mais de 300 anos de história na Itália e na Europa. Uma missão de qualidade total, porque a qualidade com certeza prena. Então, o know-how, tecnologia, junto à matéria-prima e produto de alta qualidade, faz sobreviver uma empresa há mais de 300 anos. O Brasil foi escolhido porque a gente acha que o Brasil é um país em forte crescimento. O setor da construção é um setor muito, muito importante e prioritário na economia brasileira. A necessidade habitacional é grande. Então, a Faça tomou a decisão de entrar no mundo por trânsito do Brasil. Então, o Brasil é como porta de globalização da Faça. Outra razão por que a gente escolhe a Minas Gerais é porque o minério é muito conservativo. Então, uma vez que a gente convence o minério, depois fica convencido por toda a vida. Então, nós decidimos de entrar no mercado falando, olha, esse é o território justo por matéria-prima. O Brasil foi escolhido porque a gente acha que o Brasil é um país em forte crescimento. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já, hoje em Matozinhos. A Lider Laser quer te ver bonito, saudável e feliz. Quer eliminar os pelos indesejados? Temos a depilação a laser com o laser de jodomilha. Diminuir a gordura localizada abdominal? Temos a criolipólise de contraste. O método seguro, eficiente em dolor. Agende sua avaliação conosco. Acesse www.liderlaser.com Restaurante Paladar. Há 28 anos atendendo com cortesia e dedicação aos clientes e amigos. O verdadeiro sabor da deliciosa comida caseira. A maior variedade de saladas, pratos quentes e sabor inigualável. Rua Turquesa, 580 Bairro Prado, 2555-4213. Meu nome é doutor Rafiki de Souza Harabi. Nós temos o treinamento Vencer, solução para dificuldades na empresa e na vida pessoal. Participe, você será um vencedor. Temos criatividade, soluções empresariais para você e para o seu negócio. Não deixe de melhorar a sua performance. Será um grande prazer. Ligue para a gente. Lusitar Mudanças. Tudo o que você precisa na hora de fazer a sua mudança. Profissionais experientes cuidam da sua mudança com maior carinho. Proporcionando qualidade, segurança e tudo dentro do prazo certo. Lusitar Mudanças. Tradição em mudar melhor. Fone 34427322. E vamos na sequência do nosso roteiro de Minas, hoje na cidade de Batuzinhos. Vamos mostrar aí uma matéria com a nossa jornalista Erleine Gracie. Essa estação, fundada em 1895, mais precisamente em 31 de agosto de 1895, com a chegada da estrada central do Brasil. E a expansão da ferrovia também alavancou a expansão urbana da cidade de Matosinhos, né? Nessa região que hoje é o bairro Estação. Então, a rede ferroviária trabalhava com a passagem de mercadorias e passageiros. E aqui tem um acervo, que vocês vão poder perceber, de toda uma época que fazia o escoamento da produção da cidade. Com o passar dos anos, ficou mais só com transporte de cargas. Mas, atualmente, nós temos aqui um museu criado pela TLI, em convênio com a Prefeitura Municipal de Matosinhos. E que estou aqui à frente para mostrar todo o acervo para os alunos da Rede Municipal de Ensino Estadual e Particular, bem como as cidades próximas e a população local, se quiser visitar. Pois então, você que está assistindo o roteiro de Minas, tem aí uma bela opção de passear na cidade de Matosinhos e conhecer as atrações da cidade. Vamos agora até a empresa Granitos e Mármores Teixeira. Passando aqui na MG 424, em Matosinhos, nos chama a atenção essas pedras que fazem a diferença na decoração de qualquer ambiente. Desde 1991, a empresa mantém a tradição familiar no atendimento aos clientes e amigos, atuando com carinho e com o melhor showroom. Na Mármores e Granitos Teixeira, você encontra pedras nacionais importadas, pedreira própria, equipamentos de alta tecnologia, máquinas de corte com precisão, matéria prima exótica, natural e sintética. Toda a produção é realizada com critério, cuidado e detalhes feitos para sua satisfação, praticidade, requinte e bem-estar. Para você que ama e valoriza um acabamento moderno sem abrir mão da naturalidade, o lugar ideal é aqui. Faça da sua obra a sua essência. Rodovia MG 424, quilômetro 45, Distrito Industrial de Matosinhos. Bem, minha gente, chegamos ao final do roteiro de Minas, que teve a satisfação de mostrar a cidade de Matosinhos, seu desenvolvimento e o seu crescimento econômico. Um abraço para todos aí da cidade, um abraço para todos vocês, por todo o estado de Minas Gerais. Por falar em todo o estado de Minas Gerais, quero mandar um abraço lá para a cidade de Almenara, o Jamil, da Jamil Veículos, tá bom? E também um abraço lá para a cidade de Jordânia. Alô, Jordânia! Nosso companheiro Marraia, um grande abraço. Minha gente, até sábado que vem, se Deus quiser, com mais um roteiro de Minas mostrando as nossas cidades. Tenham todos um excelente fim de semana. Minha gente, até sábado que vem.